No capítulo anterior Em que eu posso servi-los? Queríamos fazer umas perguntas É difícil aceitar a realidade Vou fazer meu testamento a favor de Maria José Mas com a condição de que você e sua maldita clínica não recebam um centavo Resta apenas apelar Tudo que eu estou pedindo é que não nos abandone, não abandone a clínica Como você pode me pedir isso? Nesta segunda, 5h20 da tarde, últimos capítulos de Sortilégio Resta apenas apelar